Os cartórios eleitorais estão sempre lotados. São cinco zonas eleitorais, 535 mil eleitores devem ser recadastrados até março do ano que vem. As filas são enormes, do lado de fora reclamações, gente que acha nem valer a pena fazer o recadastramento. Para mim não, porque às vezes eu precisar de um documento, de um título, se não fosse para lá ver título não ia não. Do lado de dentro dos cartórios, o serviço anda rápido e agrada aos eleitores. Bom, 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 bom demais. Tem dificuldade? Não, não, não. A justiça eleitoral tem descentralizado o atendimento e pretende chegar a outros bairros no próximo mês. Nós estamos já fazendo o Espaço Cidadão, estamos fazendo de Seu Arco Verde no João Paulo II e também no Cristo Rei até amanhã. E já estamos com o projeto, acabei de vir do Mocambinho e também do Parque Piauí, onde nós vamos atender as próximas comunidades. Parque Piauí e Mocambinho, a partir do dia 1º de agosto. Nós já ultrapassamos 100 mil atendimentos. Esse é um número bom, isso corresponde a mais de 21% do eleitorado que era esperado para a revisão. E a nossa torcida é que os eleitores compreendam a necessidade de virem fazer esse recadastramento, sob pena de não poderem votar na eleição do ano que vem, porque quem não vier fazer o recadastramento terá o seu título cancelado e sofrerá várias dificuldades.